Toda mulher cultiva bruxaria Quando transforma o homem em alazão Principalmente tu que me nebrias Quando me soves mel no coração Logo os meus olhos sofrem uma avaria E te vislumbro égua e a paixão E te persigo até a luz do dia Ou sobre o alvo pasto do colchão Sei que cavalo louco de desejo Nas tuas ancas me emprego e vejo Todo teu corpo a exigir meus brilhos Enfim me banhas como águas do tejo E num relincho delirante Um beijo quebra a magia Logo os meus olhos sofrem uma avaria E te vislumbro égua na paixão E te persigo até a luz do dia Ou sobre o alvo pasto do colchão Sei que cavalo louco de desejo Nas tuas ancas Nas tuas ancas me emprego e vejo Todo teu corpo a exigir meus brilhos Enfim me banhas com águas do tejo E num relincho delirante Um beijo quebra a magia Na explosão do cio Do cio Do cio closing Endesa Endesa Estrela